Cuidado com o pneu da morte Ah, shit Errei o pneu Time, Ryan Morri O Ryan passou dentro da boca De todo mundo Então é isso aí, queridos Mais uma partida do bronze em diante Vamos ver aqui Temos uma composição redondinha Mas Dois hitscans Não é exatamente o ideal, né? Não tem flanco, não tem mobilidade Mas vamos lá, nós vamos bater de frente Seu senão tá caro, vamos ver quem tá aqui em cima Ok Então, geralmente precisa de uma call Do time, geralmente do Ryan Sobre qual Qual o caminho a gente vai tomar Pra exatamente a gente não perder Personagens logo no começo do jogo, tipo assim Tá todo mundo espalhado, tá vendo? Vamos pela direita, eu acho melhor Agora tá, agora o Ryan foi sozinho pela direita Não teve call Nem de direita, nem esquerda E a gente, ok Consegui um bom tiro ali na sorte Tá Parede da meia, velho Meia um capeta Eu vou ficar por aqui Pega Vai, 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 ponto, 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 ponto Cara, que Isso foi completamente Tipo, nada a ver Isso foi completamente sorte Isso foi completamente Não existe o que a gente fez Não existe o que a gente fez Tá ligado? De, tipo Isso é completamente aleatório Isso é completamente aleatório A gente fez uma passada cagada pela esquerda A gente fez uma passada cagada Uma meia passagem cagada pela direita Parando no meio É, se eu não ficasse gozando da cara de vocês Vocês morriam Tem baixão, tem baixão Cuidado, hein Parando no meio da escada Fizemos um semi-engage lá Alguns piques Completamente avacalhado, velho Completamente, tipo Tô com um pouquinho de input lag, velho Meu, meu, meu Meu teclado tá agarrando um pouquinho Turretas do Torbidown Ele levaram o nosso Rhyme Cara, basicamente Levaram o nosso Rhyme Já fica bad Tá, pra jogar Caceta Obrigado por aqui Junk chato Bobo feio e chato Junk bobo feio e chato Só quero pegar o Bob mesmo Nossa Aí vacilei na Bang Aí eu mereci Nossa, essa Brigitte é boa Eu achei feio e chato também Nossa, que horrível, velho Que time horrível Eu errei a Bang Eu devia ter morrido instantaneamente Pisa, pisa Nós tomamos vantagem Brigitte morreu Pisa, pisa, pisa Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar, barreira Hora de acelhar as contas Pisa, time Caceta, viu, velho Foga atrás, foga atrás Meu Deus Isso que aconteceu Isso não é Overwatch Isso aqui é Isso é Isso é Eita, ainda matei o Junk Fui carregado Fui carregado Fui carregado Fui carregado Você não é Bob? Papo 10, papo 10 Não, agora sério Faz um curso de dublagem, velho Arranja trabalho na área muito fácil Sérião, brother Também acho Sério Pobre Pobre é ser que dá pena, carai Meu BV Você é voz de desenho Ou de qualquer outra coisa Menos de ser humano Vamos lá, tem um A gente que tem voz de maritaca louca aqui A gente fica Não pode viver disso Tem para, mas onde? Não vi ainda Caralho, tomei Protege a direita E eles vão vir, tá? Olha só Ó, o Ryan deles Apesar de estar fazendo um trabalho Bem boqueta Olha só Está fazendo tanta cagada quanto o nosso Não está protegendo a passagem Está vendo? O Junk na direita O Kraken O Ryan deles Deveria estar dando um escudo ali Vou ficar nessa parte aqui Geral na direita Geral na direita, tá? Eu tenho um Bang Para tirar o escudo do Ryan Mas eu não tenho dano suficiente Está bem de boa Ah, não vai não Eu tomei Eu tomei e rolei errado Eu rolei para trás Volta para o ponto Recua Morri Brother Enfim O Ryan ali Estava segurando o escudo Mas o time adversário Também estava muito Desorganizado Vocês viram pela passagem Eles tomando bala Faro não passou junto Não tinha cura A cura deles é o quê? Eu to chegando To chegando To chegando Vou curar To chegando Vou curar To chegando Nossa Zen é gostosinho Cadê meu Zen aqui? Cadê o Zen? Tava gostosinho Nossa Aí tem transcendência Aí fodeu Esse Zen ali Eu acho que a gente contestaria Caralho Não deu não Não tem problema não A gente segura aqui Nesse segundo ponto Tá de boa Dava para contestar Ok, bola de cura Eu vou até acompanhando a bola aqui Dá para contestar? Porque eu acredito muito Dava Mas já era Volta, volta, volta Lá no ponto Vai, vai, vai Vem para Não tem A coalescência A coalescência Mãe 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 Queima esse escudo do Ryan Boa Nossa Me explodiu o Junk Véi Por que será, né? Estou tendo Eles estão todos pela direita Estão todos pela direita Estão todos pela direita O Junk pede para o mundo Biriba lá de baixo Quebra o escudo do Ryan Beleza Meu filho, é festa de Uta agora? Ninguém me convidou, não? É festa de Uta agora? Gostou? Mãe 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 Ô mãe Caralho Minha com o Mikorei, o cacete Deixa refém Ah, matrei a Zarya com a bolinha Matrei a Zarya com a bolinha Tem coisa melhor do que matar um tanque com a bolinha não Mãe 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 Inimigo visualmente confirmado E aí Padawan Eu quero entender por que essa mãe fica levantando esse escudo Não sei É pra não ver o que eles estão fazendo Caralho, agora eles vieram por cima Agora sim Aí tomei Aí tomei Mãe Esse voice já valeu a live Valeu sim Não é minha hora ainda Não é minha hora ainda Vamos time Vamos time Contesta Contesta time Caralho Junks O Lúcio tem ult Por que que não ultra Que desespero que eu fiquei agora Desespero que eu fiquei agora Eu fiquei no desespero rapaz Ai caralho Cara, vocês viram que eu fliquei e usei a Bang A Bang foi pra lá ainda Que merda é essa Ai, manfaia Ai, manfaia bet Tem um zeniato aqui atrás Lucas do Belli falando Larguei a contêiner para ver o agrão Ai, cacete Cai Porque está um tédio Vai, levanta Ai, cacete Cai Levante Aí, levante Ai, cacete Cai Então se levante Homem Levante Homem Alguém me cura aqui Alguém me cura Aonde é aqui? Dá X aí Que eu não estou te vendo Aqui em cima M2 Cree, Homem Vamos M2 Cree Mate, mate Mate mais Pisa, 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 pisa Homem Venha, Homem Venha, mate Mate mais Opa, trepe Trepe mais, trepe mais Venha, Homem Trepe Trepe Pronto 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 Venha Venha Nossa, o Rony Rogue matou o Jacky Wright do meu lado Ele me explodiu Venha, Homem Venha, Homem Venha, Homem Vaca, Matei, Homem Vem, Ripper Mãe, Mãe Mãe Ai, morri Fodeu Fodeu, segura Segura, segura Segura, mãe Segura, mãe Segura, mãe Segura, mãe Já viram o Nordeste? Já Já sim Atrás de você Atrás de você Atrás de você Seu Carpriquita 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 Tome, tome É nóis que joga no play Tome Eu não tenho como virar pro Ripper Então eu dou-se na ponta de você Vira pra mim, então O Ogro do Cangacho Ganado, guloso Ali, ó Macritu, a última regra de 5 em 5 segundos Vou enganchar uma rabeta dessa daí, filho É, como é que eu faço pra dar... Ganado, guloso O Ripper tá vindo pela esquerda Sim E como, seu cu... Ele é doido, fia, né? No Ogro tóxico, hein Ogro tóxico Ogro tóxico Ogro tóxico Vem, Ripper Atrás da Ashe agora Eu sei que você quer Deu certo uma vez Vamo, Ripper Eu sei que você quer Tô passando pela direita Passando pela direita Acho que tem um Ripper aqui, não? O Junk ficou pra trás Ó, o... O grandão ali veio tal Cuidado com a bala terrestre, tá? Se você quiser, sai daí Que ele vai voltar Ó, eles colocam a parede aqui Cuidado com o pilhão da morte Ela vem e vem de novo Ah, shoot Errei o pneu Ah! Vem e vem de novo Time, Ryan! Morri O Ryan passou dentro da boca de todo mundo A gente tem... nada O Ryan passou dentro da boca Pisa, 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 pisa Corre, negata! Pisa, pisa Fica dentro, porra Mesmo morto eu mato Mesmo morto eu mato Mesmo morto eu mato Vamos continuar Claro, vamos continuar sim, demorou Certo aí sim, seu bagateiro Vamos cair com o melhor professor de matemática Porque dois e mais dois Vai morrer Abate tudo Foi um prazer jogar com você Faltou... Comendar um aí Porque não dava mesmo Comendar um, professor de matemática Como a gente toma decisões Porque tem que ter muita coragem Para ser professor Nerdinhos tetudos Vocês que assistiram até aqui o vídeo do Ogro São obviamente os fortes Então se você está aqui comigo Deixe aí nos comentários Torre Aranha Para que eu reconheça você E te dê a devida atenção Responde seu comentário Deixe aí sua pergunta Eu sempre gosto de interagir nos vídeos Se inscreva, deixa o like Grande beijo do Dash Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri